Atenção, um jovem está desaparecido há dois dias e a família está desesperada. Aqui, os detalhes agora com a Jéssica Cruz, que está ao vivo e vai contar o relato aqui pra gente. Vamos tentar ajudar essa família, né Jéssica? Um ótimo dia pra você. Qual é a história, hein? Ótimo dia pra você, Diego. Olha, o Max Antônio dos Santos, de 22 anos, ele desapareceu na segunda-feira. Ele saiu à tarde, por volta das duas horas, e disse que ia a um culto lá no Conjunto Bugio. O Max, ele é morador aqui de Nossa Senhora do Socorro, do Marcos Freire III. E ele mora com a avó e ele disse, olha, vou a este culto, depois eu volto. Só que não voltou ainda. Ele é um jovem especial, inclusive, e a gente vai conversar aqui com a tia dele, a Jane. Jane, vocês estão realmente desesperados, né? Isso já tinha acontecido? Não, eles, quando ele desaparece, ele vai, mas logo, logo ele volta. Ele nunca passou assim de dormir fora de casa, e sai assim pela manhã, e fala, mãe, eu vou sair pra esfriar a cabeça. Mas logo, logo ele retorna, por volta assim de tarde, tardezinha, ele retorna. Nunca passou muito tempo fora de casa, nem foi de dormir fora de casa. Só isso. E nesta segunda-feira, o que teria acontecido? Ele conversou com a avó? Não, a avó informou pra gente que ele saiu, tava de boa, saiu, informou pra ela que ia pra o círculo de oração, numa igreja lá no Bugio, e que quando terminasse, voltaria pra casa. Só que não voltou. Vocês esperaram até que horas pra procurar a polícia, pra perguntar, e na igreja também? Então, na terça-feira, a mãe dele me mandou mensagem, perguntando se ele tinha aparecido aqui em casa. Eu disse a ela que não. Só que eu só vi essa mensagem à noite, na terça-feira à noite. Ela me mandou logo cedo, e eu falei a ela que não. E quando foi 11 horas da noite, a gente entrou em desespero, porque ele não chegou, já tinha dois dias fora de casa. E quando foi ontem, a gente saiu à procura dele. Fui na delegacia, a gente prestou boletim de ocorrência, fui no IML também, não tava. E no Hospital João Alves, também não tem nenhuma entrada dele lá. Inclusive, a gente tá aqui numa academia, que é da família, e o Max costumava frequentar bastante. Me diga uma coisa, ele é um jovem especial, tem acompanhamento médico? Sim, ele tem, tem um acompanhamento médico, ele tomava medicação controlada, só que a médica achou melhor tirar, porque ele já tava bem melhor, né? E ele, assim, ele tinha uma vida normal. Ele saía, ele viajava pra pregar, que ele é pregador, viajava pra Kidabamba, e tava andando sozinho, sem problema nenhum. Então, ele tinha uma vida normal. Você tava me contando, a tia tava me relatando, Diego, que nesses últimos dias ele estava muito triste, sentindo a falta do pai. Isso, isso mesmo. É que ocorreu um pobreminha com o pai, então ele tava sentindo muita falta do pai. E a gente ficou também sabendo que ele tava querendo namorar uma menina, e essa menina descartou ele, disse que não queria, porque não dava certo. E no mesmo dia, na segunda-feira, assim que ele saiu do culto de oração, ele foi pra casa dessa menina, e lá eles conversaram, a menina disse que não dava certo, e a menina comentou que ele chorou bastante lá, e saiu dizendo que vinha pra casa, só que não retornou. Ela chegou a relatar se nessa segunda ou terça-feira ele foi até a casa dela? Não, só na segunda-feira, e todo mundo informa que só viu ele na segunda-feira, na terça-feira ninguém viu. E foi na casa dela após este culto? Isso, depois do culto foi que ele esteve na casa dela. A gente ficou lá até umas 5, 5 e meia, que foi o que ela disse pra gente, e depois saiu dizendo que vinha pra casa. Mas muito triste, de cabeça baixa, entendeu? E não retornou. Agora, alguém já entrou em contato com vocês, dando alguma informação? Sim, tem umas pessoas que dizem, eu encontrei. Aí a gente, ele manda telefone, a gente liga, aí diz que não, que só foi na segunda-feira que tava com o Max, mas de lá pra cá, só realmente quem teve contato só foi na segunda-feira. De terça-feira em diante, ninguém teve contato mais com o Max. Então a gente vai pedir agora pra Jane divulgar o contato da família, pra você que está em casa e por acaso viu o Max em algum lugar, entre em contato com a família, mas assim, sem trotes mesmo, porque tá todo mundo desesperado. E só passa a informação se tiver realmente certeza, né? Qual é o contato, Jane? Então, tem o meu, que é o 9924, 2799. O da mãe, eu não lembro de qual. Só tem esse. A Jane tá muito emocionada, porque é um jovem de 22 anos, um jovem que costumava vir aqui também, na casa dela, vir aqui na academia, morava com a avó, no Marcos Freire 3, e desde a segunda-feira, que a família não tem notícias desse rapaz. É o Max Antônio dos Santos, de 22 anos. Eu vou pedir só pra que ela repita o número de contato. 9924, 2799. Olha, 99924, 2799. Diego, é com você? Tá certo, Jéssica. Obrigado aí pela participação. Eu fico triste, né, quando acontece esse tipo de situação, porque fere o coração da família, dos amigos, né, que ficam desesperados em busca de alguma informação. Me acompanha aqui, por gentileza. Se tiver aí de novo a foto do Max, pra colocar aí, pronto. O telefone já tá aí na sua tela. Se você puder e tiver alguma informação que possa ajudar a localizar este rapaz, liga aí pro telefone que tá aparecendo no seu vídeo, 99924, 2799. Tá aí pra você passar a informação. Não passe trote, por gentileza. Estamos tratando aí de um assunto sério. Trote nenhum deve ser passado em nenhum tipo de situação, hein? Só reforçando aqui. Isso pode configurar, inclusive, crime. Eu tô ainda vendo aqui a imagem lá da Jéssica. Inclusive, ela tá recebendo a ligação. A mulher que tá aí, né, a dona Jane, junto com a Jéssica Cruz, 999242799. Claro que tem também o Disque Denúncia, que pode, você pode ajudar aí também neste caso. A polícia também recebe esse tipo de informação. Caso você tenha alguma informação que possa ajudar tanto a polícia quanto a família para ajudar a localizar aí o Max, liga, faça a sua parte, cidadã, porque a gente tá aqui no intuito de ajudar essas pessoas. Jéssica, muitíssimo obrigado pela informação, pela participação ao vivo. Daqui a pouquinho ela volta com outras notícias aqui no BG Manhã. E aí você viu a foto do Max, que nós estamos aqui tentando ajudar essa família para que tudo possa acabar bem, que ele retorne ao ambiente familiar. Minha gente,